Salve, salve, Nação Santista! Blog do Tubarão na área, oitava rodada do Campeonato Brasileiro, lá em Bragança Paulista, Bragantino 2, Santos 0, fora os ameaços, fora as defesas do João Paulo. Santos foi até a Bragança e levou um passeio, né? Não ofereceu dificuldades ao Bragantino e lembrou até o time do Santos do Campeonato Paulista, né? Que enfrentava esses times do interior de São Paulo e era presa fácil, né? Os comandados por Odair Helman não criaram dificuldades, não ofereceram perigo ao gol do Bragantino e o Santos foi derrotado muito facilmente lá em Bragança. Falando em escalação, o Odair Helman a gente esperava até que com a volta do Dodi e do Lucas Lima, né? Que foram poupados lá no jogo da Sul-Americana e com a volta do Soteldo ao time titular. O Santos tem ali, se você for pegar a escalação do Santos no dia de hoje, né? Na tarde de hoje. João Paulo, Gabriel Inocencio, Joaquim Messias e Lucas Pires, Rodrigo Fernandes, Dodi como volantes, né? Ângelo, Lucas Lima, Soteldo e o David Washington na frente. É praticamente o que o Santos tem de melhor em relação ao elenco, o que o Santos pode ter de melhor de time titular. Tudo bem, tá fora ali o Mendoza, tá fora o Marcos Leonardo, tá fora o Felipe Jonathan por lesão, né? Mas não dá pra dizer que o Santos tenha opções melhores do que o que apresentou hoje. E o problema maior do Santos, eu já venho falando isso há muito tempo, tá no banco de reservas, né? O Dodi Helman não consegue fazer esse time render. É fato que ele conseguiu melhorar um pouquinho a parte defensiva do Santos, conseguiu melhorar aqueles gols que o Santos levava de bola parada, em escanteios, em cruzamentos, mas não consegue criar, né? O time não consegue atacar, não tem uma forma de jogar, não tem um padrão tático. E hoje o Santos foi até Bragança e criou praticamente uma chance de gol, que foi no começo da partida, quando a bola foi tramada ali entre o Lucas Lima e o Soteldo. E o Lucas Lima recebeu a bola ali quase no bico da pequena área, podia ter finalizado, tentou tocar e a zaga do Red Bull, o Bragantino afastou. Do resto, depois desse lance, só deu o Bragantino, né? O Bragantino começou a empurrar o Santos pra trás, começou a criar oportunidades. E se não fosse o João Paulo, o Santos voltaria pra casa com uma desvantagem ainda maior. No intervalo, o professor Helman, o glorioso Papito, ainda colocou o João Lucas, né? Que é muito fraco, não mostrou nada até hoje, desde que chegou o Santos. Saiu o Lucas Pires, ele colocou o Gabriel Inocêncio na direita. Colocou o Camacho no lugar do Rodrigo Fernandes, que até começou bem, né? Quando ele chegou do time lá do Paraguai, mas ultimamente ele só se destaca pelos cartões amarelos. Depois entrou o Daniel Ruiz, né? Que eu não tenho esperança nenhuma que ele possa render bem com a camisa do Santos. Muito fraco fisicamente, quando a bola chega nele, 90% das bolas ele não consegue dar sequência. Eu até brinquei que eu, com 41 anos, né? Bebendo muita cachaça que eu gosto de tomar, acho que jogaria melhor que ele. Entrou no lugar do Soteudo, que o Soteudo realmente não foi muito bem, não tem jogado bem. O Odele Helman não consegue extrair nada do time, então eu faço essas críticas aqui a alguns jogadores. Mas eu até evito, tento evitar cobranças individuais, porque eu acho que o problema do Santos, o maior problema do Santos está em relação ao time ser muito mal treinado, ao time não ter uma cara, uma forma de jogar, né? Bruno Mezeng entrou no lugar do David Washington, né? Coitado do David, né? Não tem como... Tem se mostrado um excelente jogador, um grande potencial nesse time do Santos, mas sozinho não faz nada. Entrou o Patati no lugar do Ângelo. Eu acho que o Patati merecia muito mais chances. Eu apostaria muito mais no Patati do que do Daniel Ruiz, por exemplo. O Daniel Ruiz, eu, sinceramente, não tenho esperança nenhuma. Ele já jogou umas 15 partidas aí, não conseguiu fazer uma jogada decente. Tudo bem, deu assistência no jogo anterior ali, mas infelizmente não encaixou, sei lá. Pode ser que outro time ele consiga render. E hoje teve até um lance que ele chutou a bola lá pra cima. Deu pra perceber que os jogadores reclamaram com ele. Ele ainda esbravejou, ainda achou ruim que reclamaram com ele. Então, o Santos deveria assumir o erro, tentar devolver ele lá pro time colombiano e minimizar aí o gasto que tem com os salários dele. Como eu falei anteriormente, o Odário Helman é um treinador que pode ser o próximo guardiola em outra equipe, mas no Santos ele já provou que ele não consegue fazer um bom trabalho. Aí você vai falar assim, porra, Tubarão, beleza, vamos tirar o Odário Helman e vamos contratar quem? Não sei. Isso é um trabalho pra diretoria do Santos. Aí, outra pergunta que você pode fazer também é o seguinte. Porra, mas o Santos já contratou 20 treinadores nesses últimos 3 anos aí da gestão Rueda. Nenhum deu certo. O elenco é fraco, o time é fraco. Beleza, o elenco do Santos realmente não tá entre os melhores da competição. Não tá ali entre o mesmo nível do Palmeiras, do Flamengo, do Atlético Mineiro. Mas tirando esses 3 times aí, o resto é tudo mais ou menos parecido. Você pega o time do Bragantino, por exemplo, hoje. Cleiton, goleiro fraco, muito mais fraco que o João Paulo. Andrés Hurtado, Leonardo Realpe, Luan Patrick e Juninho Capixaba na lateral esquerda. Meio de campo com o Lucas Evangelista, que é até um bom volante. Matheus Fernandes e Erick Ramírez, que era até uma boa promessa lá do Bahia. Na frente, Elinho, um ponta-direita que foi dispensado pelo São Paulo. Eduardo Sacha, um jogador aí que passou por muitos clubes. E até pelo Santos e nunca se firmou. Até um jogador regular ali. E Vitinho na ponta esquerda. Então é um time assim... Forçando muito, é do mesmo nível do que o do Santos. E aí você pega alguns... Aí você... A outra pergunta que eu fiz é assim... Ah, mas vai tirar o Odair de Helman e contratar quem? Cara, quando o Palmeiras contratou o Abel Ferreira, ninguém conheceu o Abel. Quando o Fortaleza contratou o Voivoda, ninguém conheceu o Voivoda. O Cruzeiro recentemente contratou o treinador Pepa, lá o português. Ontem eles deram um amasso no Flamengo, lá no Maracanã. Então assim... Não é porque a gente já errou com vários treinadores aí, nesses últimos dois anos, que a gente vai ficar engolindo o Odair de Helman. E não é porque a gente também tem uma multa, que a gente vai... Uma multa alta, né? Porque a gente precisa economizar. Que a gente vai ficar correndo o risco de, de repente, daqui três rodadas, estar brigando para não ser rebaixado. Então, o Oueda, ele tem que se reunir ali. Eu não sei quem são as pessoas que aconselham o Oueda quando o assunto é futebol. Mas, pôr a mão na consciência e ver que realmente o Odair de Helman não tem a mínima condição de fazer esse time do Santos render. Hoje, o Santos teve 40% de pós-de-bola. Finalizou nove vezes contra 19% do Bragantino. O Santos é o time... É o penúltimo time na lista de times que mais finalizam no Campeonato Brasileiro. Só o Coritiba finaliza menos que o Santos. E em termos de pós-de-bola, o Santos também é o décimo oitavo colocado em termos de pós-de-bola. Então, se você pegar os principais indicadores de desempenho simplificando muito, obviamente, pós-de-bola e finalização, o Santos está lá atrás. O time não tem uma cara de jogar. Só depende de contra-ataque. Depende de uma jogada individual, uma enfiada de bola do Lucas Lima, ou um lampejo de genialidade do David Washington. Enfim, é muito pouco para um time da grandeza do Santos. Um time que é o time que mais marcou gols na história do futebol. Um time que é marcado pela ofensividade. Eu nem... E que essa forma de jogar, a gente consiga ter uma esperança que o Santos vá vencer os seus jogos. A gente não consegue ver isso atualmente. O Santos entra para se defender e para jogar por uma bola. É muito pouco. Agora, o Santos, na tabela do Campeonato Brasileiro, o Santos fica em décimo segundo colocado. 11 pontos. Se vencesse, poderia até chegar ao G4. Com 14 pontos, mas desperdiçou essa chance. Na próxima rodada, a gente enfrenta o Internacional de Porto Alegre. Em caso, o Inter, na última rodada, se recuperou. Venceu o Bahia por 2x0. Depois, a gente enfrenta o Coritiba, lá em Curitiba. E o Corinthians, o clássico, na Vila Belmiro. Essa é a sequência de três jogos do Santos no Campeonato Brasileiro. Mas antes, na quarta-feira, o Santos tem o Bahia. Jogo de volta na Copa do Brasil. O Santos empatou 0x0 na Vila Belmiro e vai ter que buscar uma vitória lá na Fonte Nova para se classificar na Copa do Brasil. Ou se empatar, seja com gols ou não. Agora, não tem mais aquela questão de gols fora de casa na Copa do Brasil. A decisão vai para os pênaltis. E é muito importante que o Santos se classifique na Copa do Brasil porque tem aquela questão do din-din, né? E o Santos está com o pênaltis na mão. Precisa gerar receita e precisa seguir adiante na Copa do Brasil. Beleza? Falamos aí desse jogo ridículo do Santos. Lá em Bragança Paulista, a oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos 0x0, o Bragantino 0x0. Eu, Tubarão, já falei muitas vezes, já falo desde o jogo do Campeonato Paulista lá contra o São Paulo, que eu teria dispensado o Odair Helma. Acho um absurdo ele não ter sido dispensado depois do jogo lá. E tu, naquele fiasco, naquele jogo medíocre, naquele desastre, aquele vexame do 3x0. Mas, por questão financeira, acredito, o Rueda quis manter o Helma e agora a gente vai tendo que engolir essas atuações aí ridículas do Santos no Campeonato Brasileiro. Se você gostou desse vídeo aí, se inscreva no canal, ative as notificações, mande o seu comentário aí se você não concordou com a minha resenha aí. Fale o que você não concordou que a gente vai debatendo aí. Eu vou respondendo aí, na medida do possível, nos comentários. E indique o canal do blog do Tubarão para os amigos aí, para que o canal chegue cada vez mais longe. Valeu? Um abraço a todos e até quarta-feira, depois de Santos e Bahia, na Copa do Brasil. Pra cima deles, Santos!